Muito, um tom, muito, um tom muito alto? Não, não, ele é um... Não, um tom? Eu posso falar tom? Tom de cor, alto. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, por um assunto pesado. Quero manter meu sorriso, quero manter essa alegria, mas vai ser difícil porque o assunto hoje é tristeza, gente. Eu passei por isso na minha vida, porém, nem um terço do que essas pessoas passaram, assim, a forma que eu passei foi muito fácil ainda de lidar. Mas eu sim sofri um corte químico na minha vida. Claro que não agora, que eu sou a loira do tchan. Olha aqui meu marronzinho aqui, ó. No ponto, gente, no ponto. Mas eu já sofri corte químico e hoje eu trouxe um react de cortes químicos que aconteceram. É até difícil manter um sorriso, porque é tão triste, mas é tão triste que eu não sei se eu sorrio pra vocês, pra gente manter canal up, ou se eu começo a chorar junto com essas meninas. E aí eu derrubo o canal aqui na tristeza, entendeu? Corte químico, pra quem não sabe, gente, então é quando o seu cabelo, ele começa a sofrer uma queda, uma quebra muito violenta por conta de química. Então vamos aqui dar um exemplo, que é o que aconteceu comigo, tá? Foi minha experiência. Eu tinha progressiva no cabelo, decidi pintar meu cabelo de rosa. Não me perguntem por quê. Eu sei que vocês estão estranhando. Nicole, você de cabelo rosa. Não me perguntem esse momento que eu tive na minha vida, tão aleatório na minha vida, que tem gente que combina com cabelo colorido. Não é o meu caso. Eu quis pintar meu cabelo de rosa e ele sofreu um corte químico. Então eu tinha progressiva e eu taquei em casa, sem um profissional, taquei um descolorante no meu cabelo. Então química de alisamento, mais a química do descolorante, as duas entraram em confronto, o meu cabelo começou a cair. Então isso é um corte químico. O cabelo, ele começa a ser cortado por conta da química. Então isso acontece muito. E eu trouxe três casos aqui. Um dos casos é muito simples, a mulher só... Nossa, o cabelo dela só caía, caía, caía. Eu vou deixar o dela por último. Eu trouxe uma moça aqui que tentou explicar um pouco do que aconteceu, mas foi difícil porque só tem lágrimas. E a mais longa, no caso, o caso que mais me assustou, né? Que é o de uma youtuber grandona que teve corte químico. Então não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dar um like. Ir na minha loja online me dá uma força. Produtos antifreeze, cremes, tudo a perfumaria lá dos seus sonhos. Aqui, nossa, fiz toda uma propaganda. Vocês viram agora? Vai lá na nossa loja, gente, na minha perfumaria, pra me dar uma força. Lá tem produtinhos antifreeze, tudo bem? Vamos começar aqui com o nosso primeiro caso, que é essa moça aqui da Nubia Lima. Ela não explicou muito o que aconteceu, mas deu pra entender um pouco. Vamos ver um pouquinho do vídeo dela. Eu fiz, né? Eu disse pra vocês que não ia dar prancha ou secar o cabelo. Mas aí eu vi que na queratina tinha que finalizar com um dando uma escova. Só que o meu secador, ele não é muito bom. Então eu resolvi passar prancha. Só que eu não sabia que... Assim, né? Eu sabia que eu tava tendo um corte químico. Eu não imaginaria... Desculpa por estar falando um pouco baixo. Eu não imaginaria que o meu cabelo tava tão... Tão feio. Tão... Eu não sei explicar. Olha ela chorando, gente. Ela já está chorando. O que aconteceu com a Nubia? Ela tinha lá o descolorante já, já tinha o cabelo platinado. E ela veio descolorir, eu acho que a raiz. Na hora que ela fez, o cabelo começou a quebrar. Ela sabia que ela tava tendo um corte químico. Ela sabia que tava acontecendo, mas aí o que que aconteceu? Ela começou a cuidar do cabelo. Usou vinagre de maçã, parou a queda por uns dias, tudo. Aí ela decidiu usar queratina. Sim, porque a queratina, a gente vai repor a massa que seu cabelo perde. Porém, precisava selar com escova. Hum... Você já tentou escovar um cabelo que tá quebrando? Na hora que você vai escovar, filha? O cabelo inteiro. O couro da mulher sai da escova. É, porque tá caindo, né? Mas não foi o caso dela. Na verdade, ela não tinha escova, não tinha um secador bom. E usou a chapinha. Ou seja, o cabelo dela já tá arrebentado e ela vem com a chapinha que torra. Mas eu não a julgo. Ela queria selar a queratina pra conseguir tratar. Mas aí, na hora que ela usou a chapinha, aí ela viu um pouco mais da realidade que tava verdadeiramente o cabelo dela. E o primeiro lugar que cai parece que é a nuca, né, gente? Vamos olhar aqui o cabelo dela como ficou. Gente... Olha a diferença. Eu vou mostrar aqui atrás. Meu cabelo não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu vou tentar mostrar. Um lado tá pequeno. Só tem... O cabelo é pra ser reto assim, né? Atrás. Esse lado tá mais pequeno. Esse lado tá pequeno. E ele tá vindo assim, ó. Todo quebrado. E tá assim. Vocês percebem que... Vamos olhar de novo. Editor, coloca a foto aqui, por favor. Vocês podem ver que uma parte da nuca ainda tá lá. Tem cabelo. A outra parte já começou a quebrar. Literalmente, né? Um meio a meio. Metade já começou a arrebentar. Já caiu, né, gente? Como se fizesse uma faixa já caindo. E a outra parte se manteve. E lutando. Mas, na verdade, o corte químico nem sempre é na hora. Às vezes ele é a longo prazo. E aí você começa a lavar, lavar, lavar o cabelo. Mais vai caindo, mais vai caindo, mais vai caindo. E eu não sei o que é pior, gente. Eu não sei se é pior você ter um corte químico na hora. Tudo cair na hora. Ou a longo prazo. Longo prazo, o que eu digo, é tipo uma semana, duas semanas, um mês e cabelo caindo. Eu não sei o que é pior. Porque um, você vai ter um choque na hora. Mas o outro, você vai ficar assistindo. Agonizando. Vendo aquele cabelo cair, 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 cair. E ele não para de cair. Eu nunca passei por uma situação em que ele só caía. A ponto de eu sentir que eu olhava no espelho e eu vi aqui, ó, curto. Nunca aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi diferente. Eu vou explicar no final do vídeo. Fica até o fim do vídeo que eu vou contar pra vocês sobre o meu corte químico. Que foi a coisa mais vergonhosa. Porque a forma que eu fiz foi toda errada, né, gente? A Danúbia, gente, ela não falou mais nada. Ela fez um vídeo. Porém, apenas contando dos sentimentos dela. O quanto ela tá sofrendo. O quanto ela não sabe o que fazer. O quanto esse momento pra ela tá sendo desesperador. Bem que eu disse pra vocês. Ela tá cuidando do cabelo. Ela tá tentando, sabe, o vinagre de uma. Tudo que ela não hidratou, talvez ela esteja agora tentando. Vamos para o segundo caso. Chocante. Se preparem. Ela passou um produto no cabelo. Sabe, ela deu-se o que que ela passou? Eu não sei o que é isso. Eu não sei se ela passou ENE no cabelo. Eu não sei se ela misturou ENE e tentou descolorir. Eu não sei o que essa mulher passou nesse cabelo. Porque eu não reconheço o produto em cima da privada. Só sei que o resultado foi isso aqui. Vamos ver. Olha o cabelo totalmente caído no ralo. Olha esses tufos. Se você tá tendo quebra no seu cabelo. Por conta de algum produto que você usou. Um creme. Você pô, Nino. Deu uma quebrada no meu cabelo. É bom você ver. Viver o que que é quebra. Olha esse cabelo no ralo. Olha a quantidade de... Gente, eu que me digo desapegada de cabelo. Eu ia chorar. Ela não tá chorando, gente. Porque eu acho que é o primeiro encontro dela. Ela começa a rir pra não chorar. Mas eu acho que depois ela chora. Cês tão vendo o fio mais longo? Dá uma olhadinha aí. O fio mais longo que tá descendo não é o tamanho do cabelo dela. Eu acho que é o elástico. Quando você puxa assim o cabelo vai indo, 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 indo. Ele fica elástico. Você puxa e ele não... Eu acho que o cabelo dela fica elástico por conta dessa química. Meu Deus. Olha. 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 Ela mostrou o produto. Olha aqui o produto. Eu não sei o que é isso. O que que ela passou que o cabelo caiu? Eu fiquei assim... Meu Deus. Eu tô curiosa. Se vocês souberem, coloca nos comentários, gente. Até hoje o povo não sabe. Deixa eu ver se tem nos comentários aqui o povo revelando. Olha o que ela falou. Com certeza tinha ENE ou outra química incompatível. Porque eu sei que o ENE ele é um produto forte também, né, gente? Que não é compatível com muitas coisas. O ENE é a famosa rena, gente? Que deixa o cabelo pretão e liso. Tudo ao mesmo tempo? Eu acho que é, né? Inclusive ele vem assim, ó. Em bisnaguinha. É dessa memória que eu tenho do ENE. O ENE é uma ida só. É uma ida só. Se foi ENE que ela passou, é uma ida só. Porque o ENE ele alisa e deixa preto. Mas tem gente que gosta de ENE, vive bem com ENE. Mas ele não é compatível, né? Ele é uma química forte. O nome desse vídeo devia ser TENTE NÃO SENTIR AGONIA. TENTE, gente. Ó, agora ela vai desembarassar. Vá tudo caindo na mão dela. Olha... Meu Deus do céu, gente. Olha como vem, meu bem, olha. Olha, gente, olha. Olha... Esse... Olha, tá quebrando. Tá caindo tudo, gente. Tá caindo e quebrando. Ah, não. Aqui não tem mais o que pra... Só... É cortar. Olha o que ela falou. Aqui não tem mais o que cair. Tem. Passa os dias, lava de novo, lava de novo, lava de novo. Aí ela começa a ver cair, 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 cair. Meu Deus. Ai, gente, vou parar de testar produto. Agora eu fiquei com medo. E vai que eu uso um produto e eu apareço aqui pra vocês. Olha, olha meu cabelo caindo. Gente, não sabemos o que aconteceu. Tem gente que usa... O pessoal chutou aqui nos comentários que podia ser rena. Rena, eu falei certo? Rena? Enê? Enê? Falei certo? O pessoal achou que podia ser enê, mas eu já conheço pessoas que usam enê e nunca tiveram problema, né? E aí, o que vocês sentiram? Me conta um pouco aqui nos comentários a agonia de ver esse momento. Não dá gatilho. Não dá gatilho. E você tá passando por corte químico? Depois eu vou deixar aqui uma mensagem pra vocês que estão passando por corte químico. Agora vamos para o terceiro caso da youtuber famosa que teve um corte químico. Antes eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com ela. Cabelo platinado. Difícil o cabelo cair que não quer atingir aquele loirão. Pode cair. Sim, o meu cabelo podia cair se não aguentasse. Por isso tem que fazer teste. Mas a maioria dos casos que a gente vê aqui é cabelo platinado. Se você tem cabelo platinado, eu quero dizer que você é linda. Tá de parabéns. Só tô dando aqui um exemplo porque como ele é um loiro muito alto, como ele é muito alto a se atingir, não é todo cabelo que aguenta, não é verdade, gente? E aí o que que aconteceu? Ela sempre descoloriu o cabelo com o mesmo cabeleireiro, tudo bonitinho. Só que ela descoloria só metade, né? Tem um negócio assim de descolorir metade. E nesse dia o cabeleireiro quis fazer algo diferente. Disse pra ela, vamos descolorir desde a raiz porque dá na mesma. Ele passou nela o descolorante e deixou agir por 1 hora e 40. E ela disse que ainda chuta 2 horas. Gente, 2 horas de descolorante no cabelo. E eu vou explicar. 2 horas de descolorante no cabelo. E ela começou a sentir dor. Porque o descolorante ele é muito forte, né, gente? Então o cheiro dele parece que vira um vapor e você vai desmaiar. O pouquinho que eu descolori meu cabelo eu já tava desmaiando lá na maca. Porque eu acho um cheiro muito forte. Ele realmente, ele queima, né? Ele queima. E o cabelo dela ficou muito tempo com o descolorante. A ponto dela começar a sentir dor no couro, gente. Cria ferida no couro. Vamos ver aqui o que que aconteceu com o cabelo dela. É a Gabi Busnello. Procure um profissional no salão pra tirar esse negócio da minha cabeça. Que eu tava tonta, completamente tonta. Zonza. De tanta dor na minha cabeça. Minha cabeça ficou toda feridenta, enfim. Ele achou o profissional no salão. Tirou a descolorante da minha cabeça. Não, desculpa. Antes disso, antes de ir pro lavatório, eu cheguei perto do espelho e toquei nesse cabelinho meu aqui, ó. Eu só peguei uma mecha, assim. Quando eu peguei aqui, veio tudo. Toda mecha que tava no meu cabelo veio, assim, na minha mão. Aí eu falei, ferrou. Me chamou, fui pro lavatório e tal. Colocou aquela água gelada na minha cabeça. Eu senti como se eu tivesse voltado a vida, assim. Eu tava sentindo dor, na verdade. Naquela hora eu não tava nem raciocinando mais. Eu tava sentindo muita, muita dor. Caindo, caindo, caindo no lavatório. Caindo muito, muito, muito. Eu falei, não, tá, tudo bem, normal. O cabelo cai. Eu tinha um monte de fio, assim, arrepiado pra cima. Tanto que naquele dia que ele pulou o profissional, encheu o meu cabelo de spray. E aquilo nunca tinha acontecido. Ele nunca tinha encheu o meu cabelo de spray. Tipo, de laquei, sabe? Encheu, encheu, encheu o meu cabelo de laquei. Encheu, 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 encheu. E aí eu falei, que estranho, né? Mas tudo bem, tá. Beleza, o tempo deu, bebê, até um. Eu tava com o cabelinho, um, aqueles baby hair. Olha o que que ela contou, gente. Que quando ela foi pro lavatório, jogaram água gelada pra ela acordar, porque ela tava se sentindo muito mal e com muita dor, como vocês viram. E aí, antes disso, ela tocou e viu que o cabelo tava quebrando. E aí, um monte de fio aqui começou a subir. E esses fios subindo não é um frizz comum. Ah, teve frizz. Não. O que tá subindo é o cabelo quebrado. Muito curtinho. É tão curtinho que ele nem cai. Ele fica curtinho em pé. De tão curtinho que ele tá. E o que que o cabeleireiro fez? E na hora, gente, o cabeleireiro também se desespera. Não fica pensando vocês que tem... Ah, eu sei o que eu tô fazendo. Não, na hora que ele vê que deu errado, ele vê a quantidade que tá caindo, ele diz, putz, deixei muito. Ascoce. E aí, ele tá tem as técnicas dele de pra pelo menos você sair do salão bonita. Mas aí, você vai ver o estrago em casa. E aí, ele pegou, fez escova no cabelo dela. Não sei nem como o cabelo dela suportou a escova. E aí, passou o laque. Pra que os cabelinhos pequenininhos descessem. E ela não visse tanto o cabelo em pé, que isso é incomum. Se a gente vê os fiozinhos em pé assim, tipo... Tipo o cabelo curtinho mesmo, bem pezinho, bem... Não é um frizz comum. Isso não é normal. É cabelo quebrado. Aí, vamos ver o que que aconteceu. Eu fui pra casa. A primeira vez que eu lavei meu cabelo. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Eu juro. Eu juro. Era uma mão inteira de um bolo de cabelo. E eu falei, tem alguma coisa errada. E... Um dia, um amigo meu... Olha pro meu cabelo. Eu de costa. Aí, ele falou, Gabriela, o que que aconteceu com o seu rimelo? Ele falou isso pra mim, o Gabriela, o que que aconteceu com o seu cabelo? Aí, eu falei, por que, amigo? Aí, ele ficou sem jeito, como se... Assim, ele viu como que eu não tinha visto. Tamanho do estré. Aí, ele falou assim, Você não viu? Aí, eu falei, viu? Viu o quê? Aí, ele falou, Ah, nada não. Não é nada não. Fica tranquila. É um fiozinho aqui e tal. Não é nada. Gente, olha que desespero que dá. Olha que frio. Na hora, sobe pela espinha. Porque você já tá sofrendo um corte químico. Seu cabelo está caindo na sua mão. Bolos e bolos. A cada lavagem, vai caindo uma mão de cabelo. Ó, eu falo pra vocês que cabelo cai muito. O meu cabelo, ele cai muito. Eu sempre mostro pra vocês, pra vocês entenderem que é normal. Cabelo cai, viu, gente? A gente perde fio todo dia e é natural. Mas nunca cai uma mão de cabelo. Nunca eu peguei meu cabelo assim, ó. Com a mão aberta. Isso aqui não é normal. Que cai em mim, são bolinhos assim que eu junto o cabelo. Fica caindo um monte assim, ó. Mas nunca, num banho, caiu isso aqui. Desesperador. Tá caindo tanto tufo, tanto tufo, tantas mechas que começa a ficar curto, ó. Vamos subir, aqui ó. Essa parte fica curta, ó. Tá vendo? Vamos ver, ó. Fica curto. Começa a ficar curto. Ficou curto. Até a hora que ela tá andando com o amigo dela. E o amigo dela olha atrás. E ela ainda não consegue ver atrás. O amigo diz o que aconteceu com o seu cabelo. E fica sem graça quando vê que ela não percebeu. E aí ele desconversa tudo. Mas, gente. É se controlar pra não chorar. Mas agora vamos conversar. Essa menina é bonita. Com corte químico, sem corte químico. Cabelo curto, não... Né? Fica no meu lugar pra você. Eu fico horrível. Não, não. Agora eu vou falar. Eu não fico bem de cabelo curto. Nossa, tirei até meu microfone agora. E ela é bonita. Ela tem um rosto bonito. Então, mesmo de cabelo curto, continua maravilhosa. Até com corte químico, continua linda, gente. Parte dela mostrando o cabelo, por favor. Ela vai mostrar mesmo agora. O primeiro baque, né? Foi esses cabelinhos daqui. E depois... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar uma ideia aí, certinho. Mas o que ele falava era essa parte aqui, ó. Que bem onde tava aquela listra branca, sabe? O cabelo dela caiu tanto, mas caiu tanto. Que quando você olha a imagem dela, eu consigo ver e enxergar totalmente ela de cabelo curtinho. Que é um cabelinho até com franjinha, que vira uma tigelinha assim. Eu consigo ver ela com esse tipo de cabelo. O quanto caiu. Gente, pra cair tudo isso aqui, pra eu ficar com tudo isso aqui, com estilo chanelzinho, cabelo curtinho da Princesa Daiane, que a Princesa Daiane tinha cabelo assim e tigelinha, né? Tem que cair muito cabelo. Muito cabelo. Mas muito, gente. Então, olha isso. Vamos continuar. O primeiro sinal foi nessa parte de cima, que eu falei pra vocês. Então, nessa parte de cima aqui. E o primeiro lugar foi aqui, o segundo aqui e depois caiu toda a parte da frente. O meu cabelo tá inteiro, só do meio. Nem do meio pra trás, porque o atrás também tá todo quebrado. Então, eu tô na parte da frente dele. Ó, ainda tem uma mecha que resistiu aqui ainda. Outra aqui. Em tese, eu agradeço por não ter cair o meu cabelo inteiro. E ainda resta essa mecha aqui e essa aqui. Por mais que vocês não viram o estalo. Eu só tô com o meu cabelo, ele quebra. Vocês viram o que ela falou? Só sobrou essa mecha. Ela disse, ó. Na hora que eu encosto, ó. Virou assim, ó. Ela ouve. Tec, tec, tec. Quebrando. Meu Deus. Deus, que desespiro. Podia ter sido bem pior, porque eu procurei o profissional do salão. Se eu não tivesse procurado ele, podia ter ficado, sei lá, quantas horas. Ficou com a minha cabeça. Ela disse assim, quando ela estava e ficou duas horas com aquele produto no cabelo, com aquele descolorante no cabelo, quando ela começou a se sentir mal, ela teve que pedir pra alguém chamar o profissional. Aí ela disse, e se eu não tivesse chamado? Agora, eu acho que ele esqueceu dela, gente. É sério isso? Ele esqueceu? Gente, fui pro almoço e esqueci a mulher com potos colorantes, arranca cabelo. Você deixa cabelo cair, então... Gente, agora que eu me toquei do que ela falou, ela teve que chamar o profissional. E se ela não tivesse chamado? Ai, gente... Agora, gente, ela vai encerrar o vídeo. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como ela está agora, tá? Não agora, porque esses vídeos fazem tempo, ó. Esse vídeo faz um ano, graças a Deus, já deve ter superado. Mas ela voltou a ficar morena. Tá aqui um pouco do vídeo de como ela ficou cinco meses. Ela disse que 80% do cabelo caiu, caiu. Teve que voltar pro castanho e vocês vão ver como ficou o cabelo dela. Gente, que terrível fazer isso. Esse é o meu cabelo real. Agora, depois daquele vídeo, contarem, ó. Tem uma mecha. E aqui, ó. Aqui teve outro corte químico, ó. Vocês estão vendo que as mechinhas estão fininhas, ó. Acaba aqui a mecha. O tufo de cabelo, né? Isso tem essa mecha. Isso aqui é tudo que eu tenho no meu cabelo. Eu não sei vocês, mas eu senti que ela ficou tão bonita, morena. Vocês sentiram também? Essa menina é linda, gente. Esse cabelo curto ou não curto, enfim. O desespero em relação ao corte químico. Mas que essa menina que é linda de qualquer jeito ficou. Mas eu vou falar sinceramente. Olha esse culto ao platinado. Essa menina ficou linda de castanho. Não sei. Eu, a minha opinião, né? Eu posso exercer a minha opinião. Eu achei ela mais bonita, morena, do que platinada. Porque, na minha opinião particular, não ligado a ela, nada a ver com ela. Mas eu fico... Pra mim, o platinado, além de perigoso, né? Porque é um tom muito alto. A gente criou uma fissura em cima do platinado. Porque ele representa um loiro que a maioria não consegue atingir. Tá aí o porquê, né? A maioria não consegue atingir. Cabelo preto, todo mundo consegue. Cabelo castanho, todo mundo consegue. Bom, o platinado não é todo cabelo que consegue. Então, queria ser uma fissura naquilo que a gente não consegue ter. Também tá ligado a beleza do loiro. Sempre aquela admiração e culto ao loiro. E eu quero virar loirona do Tchan, inclusive, viu? Eu acho loiro lindo, gente. Eu não preciso ficar elogiando o cabelo loiro. Dizer o quanto que a cor loira é bonita. Mas existe um culto em cima disso. Em que, muitas vezes, a gente tá colocando em risco o nosso cabelo. Não estou falando dela. Eu estou falando que, quando você pesquisa corte químico, a grande maioria quer chegar num platinado, sabe? E é tão difícil o platinado verdadeiramente ficar bonito na pessoa. Nem todo mundo fica bonito com o platinado. Às vezes, você fica muito linda com castanho. Às vezes, você fica muito linda, morena. Você fica muito linda com um loiro mais leve. Um loiro mais acobreado. Ao mesmo tempo. Não sei a cor. Mas vocês entendem. Às vezes, você não precisa ir pra um extremo. Mas, enfim. Às vezes, a pessoa gosta. Gosta realmente. E ela tá no direito de tentar chegar nesse platinado. Eu não tenho chance com o platinado. Primeiro, não combina com o meu tom, gente. Eu acho que eu ia ficar horrível com o platinado. Não, sério. Feia mesmo. Totalmente. É desvalorizar a minha cor. E o platinado, o meu cabelo não atingiria. Meu cabelo é muito forte. Então, é uma cor inviável pra mim. E que também não ia me deixar bonita. E eu não me sentiria bonita. Cabe a reflexão em relação ao platinado, né, gente? Da onde a gente tirou... É tanta admiração pelo platinado. Lindo. É lindo. Se você tem platinado, é lindo. Mas da onde nós tiramos? Porque tem meninas aí que estão sofrendo. Mas tentando atingir esse platinado. Enfim. Só deixei aqui uma reflexão. Mas se você tem cabelo platinado, você tá de parabéns. Porque o cabelo é lindo. E o que aconteceu? O cabelo dela me lembra muito... Quando acontecem esses cortes químicos em cabelo liso. Esse curtinho aqui e longo aqui. Me lembra, acho que os anos 80. Foi anos 80, gente? Ou foi anos 70? Ou foi anos 60? Que tava na moda um cabelinho curtinho. E o rock and roll me lembra um pouco, né? Me lembra um pouco aquele estilo mais rock. Não sei. Me dá essa sensação. O cabelo dela tá crescendo. E dessa vez tá crescendo ultra saudável. Mas realmente foi um super trauma, gente. O profissional esqueceu ela. Eu tenho quase certeza que ele esqueceu ela. E ela nem comenta sobre ele. Acho que nos dois vídeos que eu vi, ela não comentou sobre o profissional. Se ela foi lá abordá-lo. Vocês iriam? Vocês teriam coragem? Se tivesse um corte químico, vocês iriam conversar com o profissional? Se acontecesse no meu cabelo, eu teria que cortar. Eu teria que voltar pro... Se fosse descoloração, eu teria que voltar pro escuro. Faria cuidados diariamente. Nossa, eu ia fissurar nos cuidados. Eu ia deixar secar naturalmente. Nada quente. Eu ia passar creme, creme bem hidratante e deixar secar naturalmente. E o pior dessas meninas, que foi o caso da Danúbia, é que a menina ela tá com progressiva. E pro cabelo dela ficar bem lisinho, ela tem que passar uma chapinha depois do banho. E aí o cabelo dela tá com corte químico. E aí ela vai passar chapinha depois do banho. Ou seja, como é que ela vai cuidar do cabelo? Como é que ela vai escovar, deixar ele bonitinho? Sendo que o cabelo tá caindo na mão dela. O certo é que no momento que ele começou a cair, acabou. Não tem mais escova, não tem mais chapinha. Agora vão ser só cuidados e agora cuidar. Pra tentar recuperar o máximo que der dele. E aí o pior, quando a menina tem progressiva, normalmente ela tem que passar essa chapinha no final pra dar uma alinhada. Pensem, gente. Pensem no desespero. E não são só meninas de cabelo liso. Porque apareceu aqui só cabelo liso. Mas são muitas cacheadas também que quiseram descolorir muito e foram descolorindo. E começou a perder o cacho. O cacho começou a ficar meio alisado, meio alisado. Até o cabelo começou a cair. E aí vem aquele desespero, aquele jovem. Quando aconteceu comigo, gente, eu peguei a minha nuca. Meu corte químico foi assim. Eu peguei a nuca, toda a minha nuca. Descolori, eu tinha progressiva. Eu descolori meu cabelo e pintei de rosa. Graças ao meu bom Deus, eu não fiz no meu cabelo inteiro. Vocês não estão entendendo. Foi o... Tava na moda de só fazer na nuca. E hoje em dia tá na moda fazer a nuca e aqui a lateral. Esse cabelo, essa parte. Inclusive, eu acho que ela é mais curta. Não sei se vocês conseguem ver. Gente, ela não ficou esticada. É quebradiça. Ela não esticou. Ela encolheu e bagunçou. Ela ficou um moinho aqui, ó. Não sei como explicar pra vocês. Assim, ó. Ela ficou assim, ó. Ela ficou assim. E aí eu tocava e já caía. Aí eu pegava e penteava. E ela continuava moidinha. Moído. Ficou moído. Ela ficou assim. Ela ficou um quebrado entrelaçado. Quando eu penteava, a escova passava. Metade caía na escova. A outra metade que continuava. Era interessante porque eu escovei. Mas esse quebrado entrelaçado não saía. Eu puxava. Meu Deus, que desespero. Eu me lembro na época. Graças a Deus foi só a nuca. Vou dar um exemplo. Eu puxava e ele vinha. Ó, o cabelo acabou aqui. Vocês viram, ó. Puxei e ele acabou. E voltou. Puxei e ele acabou. Não. Quando eu pintei de rosa, eu puxei e ele vinha. Ó. E ele vinha e 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 vinha. Meu Deus, isso daí foi só a nuca. Imagina se fosse o cabelo todo. Foi a química da progressiva com descolorante que não deu certo. Se concentre em cuidar, gente. Agora o cabelo vai voltar a crescer. Você é linda. Vai ficar mais linda ainda. Continua linda. Essa menina é linda, gente. A beleza dela ninguém duvida. Mas realmente foi um trauma. Vai passar. E você ainda vai ter muito conhecimento pra passar aqui nos comentários. Então, gente, pesado o vídeo de hoje. Pesado. Mas essas meninas já superaram, gente. Porque esses vídeos fazem mais de um ano. Graças a Deus tá todo mundo bem. E tá todo mundo linda. Já estavam e agora estão mais ainda porque superaram. E é isso. Supere. Porque você vai conseguir superar esse momento. Choro que tem que chorar. Porque eu não vou te culpar. Se tá chorando, eu também choraria. E o último comentário que eu quero fazer aqui é como as pessoas são cruéis, sabe, gente? O que me assusta é como as pessoas são ruins. Porque no vídeo dessa menina tinha tanto comentário rindo do cabelo dela. Tinha tanto comentário falando mal dela. Rindo da situação dela. O que me assusta não é o que elas fizeram no cabelo. Não é o que o profissional fez no cabelo dela. Não é só isso que me assusta. Me assusta ela chorar e mostrar tudo o que aconteceu. E tanta gente, mas tanta gente tirando sarro dela, sabe? É isso que me assusta no fim do dia. Porque fui olhar os comentários e até parei de olhar. Tem gente que tem muita coragem na internet, gente. Tem gente que tem muita coragem pra pisar em você na internet. Mas na sua frente eu não diria nada. Arrega. E digo mais. Você que já passou por isso, deixa aqui nos comentários o que você fez que ajudou o seu cabelo. Pra que meninas que estejam passando por isso leiam o seu comentário e tenham força. Porque nesse momento tem uma menina sofrendo com corte químico. E neste momento tem alguém que superou o corte químico. Então vamos nos ajudar. Coloca aqui nos comentários suas experiências. Vamos trocar experiências porque isso ajuda muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não precisa se inscrever e apertar o sininho. Obrigado por terem assistido. E beijo. Vocês aqui. Os acessórios antifreeze que tem lá na loja Niali. Xuxinhas de cetim. Toca de cetim. Tem a fronha de cetim. Tudo isso ajuda o nosso cabelo a durar por mais tempo. Ficar hidratado por mais tempo. Já foi comprovado que o cetim ajuda, gente. Aqui é duplo cetim na toquinha com regulador. Tem fronha. Tem xuxinha. Tem tudo pro seu cabelo. Acordar lindo no dia seguinte. Lá na loja Niali. Então dá uma acessada que vocês vão gostar.